Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Olá! Esse foi o melhor início que eu consegui pensar. Porque eu tenho que admitir para vocês, gente, eu não sei fazer palestra, eu não sei fazer uma palestra de TED. É a primeira vez que eu estou aqui, e eu não vou nem tentar disfarçar o nervosismo. Eu vou assumir e vou contar com a empatia de vocês. Porque esse dia é uma honra para mim. Porque, várias vezes na minha vida, o TED acabou me salvando de um lugar muito obscuro. Curiosamente, a primeira palestra do dia foi do TEDxPukRio. Foi o primeiro TED que eu participei. Eu estava lá naquela plateia. E aquele dia foi decisivo para eu não sair da faculdade. Foi a força que eu precisava para conseguir terminar. Naquele dia eu recebi muita inspiração para eu conseguir fazer meu projeto final. E aí, quando a Luê me convidou para falar com vocês, a gente até tinha visto a possibilidade de conversar sobre algumas outras experiências. Mas, do fundo do meu coração, eu quis que eu conseguisse passar para vocês algo que fosse realmente importante. Então, eu não vou falar de algum conhecimento que vocês nunca ouviram. Eu vou falar alguma coisa de coração para coração. Alguma coisa que eu espero que ajude vocês no desafio chamado vida. Que vocês têm agora. E, como eu já admiti que eu não sei fazer palestra, eu quero chamar a memória de vocês uma coisa no início. Quando vocês eram crianças, com certeza, cantavam uma musiquinha que é bem chata. Algumas pessoas viram, já sabem, né? Vocês podem me ajudar, por favor? Não sabe, não sabe, vai ter que aprender. Mas é difícil, um belo dia você vai ter que aprender. Salva de palmas para a percussão. Agradeço a colaboração de vocês porque, primeira coisa, vocês então já sabem que tipo de senso de humor que eu tenho. Eu não me orgulho, gente, mas eu sou assim. E aí, uma das questões fundamentais que eu quero trabalhar com vocês hoje é se eu erro, eu sou burro? Se eu errei a forma de fazer a melhor introdução de palestra do TED na vida, eu sou burra? Se eu deixasse o microfone cair aqui no chão, eu seria burra? Foi por isso que eu pedi isso aqui, gente. Porque é menos um problema que eu posso encarar aqui no palco. E outra coisa, porque eu me sinto a xuxa, então eu rio de mim mesma, então ajuda. A gente tende a encarar o erro de formas diferentes depende do contexto. E eu quero evocar agora o contexto andar de bicicleta. Enquanto a gente cantava musiquinha, com certeza não foi andar de bicicleta que veio na cabeça de vocês. Com certeza não. Provavelmente não foi nenhuma situação feliz. Mas, pensa só. Quando a gente anda de bicicleta, ou quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente sabe que vai cair. A gente não espera alguém que a gente está ensinando acertar de primeira. A gente sabe que a pessoa vai cair. A gente já separa gás e mete o late e, dependendo da intimidade, até uma câmera para filmar e rir depois e mostrar para a posteridade. Não é assim. Ninguém se cobra em acertar sempre andando de bicicleta. Até quando você é mais velho, se você cai de bicicleta, está tudo bem. Agora, quando você erra numa prova. Quem aqui já se sentiu profundamente desesperado ao olhar uma página cheia de questões que não conseguia responder? É terrível. É como se fosse culpa sua. Você não estudou o suficiente. Você não sabe. E agora? Aí, é um sinal de que a gente gosta de aprender. Sabe por quê? As habilidades furtivas são desenvolvidas em um nível que ninguém consegue imaginar. Tem gente que cola só por diversão, mas tem gente que sabe que é uma necessidade e começa a desenvolver uns estratagemas tão, tão, tão elaborados que, gente, não é possível chamar essa pessoa de burra. Não é. Ela só está aplicando mal a inteligência dela. Como é que a gente sabe que a gente não está conseguindo passar o conteúdo de uma forma clara? Quando chega no dia da prova e começa a ver a galera. Pessoa, é em grupo? Sim, você e Deus. Conta com isso. Tem consulta? Sim, a sua memória. Pô, a gente xinga o professor por dentro, né? Porque a gente sabe que a gente não está preparado, a gente sabe que vai ter aquele zero na prova, a gente sabe que vai levar bronca em casa e todas essas situações. A crueldade é, nem sempre isso acontece com os alunos relapsos. Às vezes, os bons alunos passam por isso. Quem nunca se esforçou pra caramba e tirou essa nota baixa? Obrigada pela colaboração, gente. Isso ajuda muito. Eu trouxe essa fórmula porque, com certeza, a maioria de vocês já viu isso aqui, né? Alguém sabe me dizer o nome disso? Como? Show. Palmas, por favor. Maravilha. O que é curioso? Muita gente, quando olha pra isso, só lembra disso aqui. Galera, não é assim que se decora? Olha, eu fiz umas experiências quando eu estava propondo o tema da minha palestra que foi perguntar, você lembra qual é a fórmula do sorvete? Aí a pessoa lembrava. Você lembra pra que serve a fórmula do sorvete? Ninguém lembrava. Lembrava que tinha o sorvete e o sorvetão. Mas o resto, parece que a pessoa tinha apagado da memória. Porque eu concordo com você que, às vezes, a gente tem que fazer uma escolha de tanta coisa que a gente tem que colocar pra dentro, às vezes a gente só escolhe decorar. E aí a gente fica nesse dilema. Com o tempo que a gente tem, com a energia que a gente tem, a gente vai aprender ou a gente vai passar de série? E vamos ser sinceros, isso vai pra faculdade e pra vida. E isso merece uma citação da Jane McGonagall. Ela já foi citada aqui mais cedo em outras palestras e é o meu TED preferido na vida. Jogando por um mundo melhor. Onde ela faz essa comparação entre essa face, que eu acho maravilhosa, que é a face da vitória épica. Ela diz que um fotógrafo registrou o exato momento em que um jogador de videogame estava fazendo o que era impossível. Ele estava canalizando toda a energia dele, toda a sabedoria dele. Tudo que havia de melhor nas suas estratégias pra conseguir aquela vitória que ele mesmo duvidava. Que no jogo fazia muito sentido, mas na vida real não. E ela compara isso com essa cara de eu não sou bom em viver. Que é a cara que a gente faz, na maioria das vezes, quando a gente vai estudar. Eu não sou bom em estudar isso. O problema é, às vezes, a gente internaliza aquela maldita daquela musiquinha tão profundamente que a gente fica velho e a gente não desapega de certas resistências com algum tema. Então, não, eu não vou aprender física. Não, eu não vou aprender inglês. Não, eu não vou, porque eu não consigo. Eu fico triste, às vezes, quando eu ouço até pessoas familiares minhas dizendo não, redação não é pra mim, nunca foi. E aí, voltando a essa formulazinha, a gente, talvez por medo, talvez por receio, por vários motivos, a gente associe mais a sorvete do que a andar de bicicleta. Não faz mais sentido se eu estou calculando o posicionamento, se eu tenho razões de velocidade. Bicicleta, não é sorvete. Mas por que a gente faz isso com a gente mesma? Como a gente consegue transpor os sentimentos que a gente tem no videogame, o sentimento que a gente tem no nosso hobby, para a escola? Nos jogos, os desafios apresentados estão no seu nível de dificuldade. É isso que a Jane fala. Você não chega na fase do boss, do chefão, sem antes se armar. Você sabe que você está preparado para aquilo. diferente do que acontece, às vezes, na nossa vida acadêmica. Porque, teoricamente, se a gente está no segundo ano, por exemplo, a gente pode receber aqueles desafios porque a gente já passou pelo primeiro ano. Mas e se a gente passou pelo primeiro ano decorando e esquecendo tudo depois da prova? É um ciclo sem fim. O que a gente faz com isso? E aí tem até algumas situações interessantes. Se você bota a mão na massa e pratica. Alguém aqui já fez esse experimento de acender a lâmpada na batata, no limão, na laranja? Ou botar uma buzina, alguma coisa assim? Aí a minha pergunta. Ok, você fez o experimento, você conseguiu reproduzir o protocolo. Você se perde numa floresta. Você consegue, com tudo que você encontra ali, criar uma bateria para alimentar o seu celular e conseguir fazer uma ligação que salve a sua vida? Por que a gente não associa naturalmente o conhecimento que a gente recebe com a vida real? Qual é a parede que tem no meio disso? E como é que a gente quebra? A gente quer jovens inovadores. A gente está aqui falando de inovação o dia inteiro. Mas a gente está ensinando eles a decorar coisas para passar de ano ou a desvendar o mundo. E aquele prazer de aprender alguma coisa nova? Quando vocês, com certeza, veem uma série nova, um filme novo, uma música nova, provam alguma comida gostosa, já sai espalhando para os amigos que aprendeu alguma coisa. Por que isso não acontece quando a gente descobre alguma coisa que a gente está estudando? Sucesso hoje para um estudante é passar de ano com boas notas ou ser capaz de entender a realidade e até resolver um problema do mundo real. O que vocês consideram um estudante bem sucedido? Isso diz muito sobre quem nós somos nesse processo educacional. O que a gente quer desvendar na escola? A gente quer desvendar alguma coisa na escola? Eu quero. Eu comecei com design. A explicação foi maravilhosa. Então nem preciso me ater a isso de novo, mas é o que eu acredito. E eu decidi embarcar nessa no processo educacional. Então é isso que eu quero fazer. E parte do meu tempo eu gasto tentando fazer as crianças, os adolescentes, mudarem a mentalidade de estou fazendo porque o professor pediu para eu estou fazendo meu projeto de descoberta. E é difícil para caramba. É difícil porque não entendem que errar faz parte do processo. Mostrar para eles que errar faz parte é muito difícil. Será que vocês sabem que errar faz parte do processo? Vocês sentem liberdade e segurança para expor os seus erros? Vocês conseguem rir dos seus erros? Todo mundo ri quando cai de bicicleta, mas vocês conseguem rir quando você não acerta aquela equação? Vocês conseguem rir disso? Vocês conseguem encontrar apoio no colega? Ou vai ter aquela musiquinha maldita ecoando na cabeça? Vocês entendem que frustração faz parte do caminho? Aquela situação de deu tudo errado, maravilha, você aprendeu como não fazer. É lindo quando a gente ouve a citação de Benjamin Franklin. Ah, eu tenho 10 mil formas de não aprender, que eu sei de como não fazer uma lâmpada. Mas na nossa vida, a gente tem essa resiliência? E a gente vem então para o Faça Você Mesmo como a chave que eu estou vendo para a gente poder aprender de verdade na prática e não esquecer. E quebrar essa parede que divide o conhecimento que a gente sabe da leitura do nosso mundo. Mas não faça sozinho. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa de poder estar vendo isso nesse movimento maker, na rede latina, por exemplo, onde eu pude ver, por exemplo, a construção de uma casa. usando máquinas CNC, um projeto de Barcelona. E vendo a abstração se materializando, eu consigo então entender as coisas melhor. Para vocês terem ideia, o conhecimento está tão acessível, se vocês estiverem interessados, que a gente tem um exemplo do João que queria tocar violão. E os colegas dele de escola que decidiram buscar conhecimento para fazer isso para ele. Existe um projeto chamado Enabling the Future, onde eles disponibilizam modelos gratuitos para download de quem quiser para poder fazer. E aí eles puderam fazer isso. A gente tem sites como Instructables, que tem detalhamento de passo a passo para executar. E eles puderam fazer então essa transição entre Ah, seria tão legal que o meu amigo pudesse tocar violão. Para, ok, eu vou descobrir como fazer isso. Eu vou chegar lá, eu vou estudar e eu vou conseguir. Nesse processo, eu e os meus colegas de laboratório fomos puramente facilitadores. Esses são os links que você tem que pesquisar. Esses são os caminhos que você pode ir. E eles foram. E eles conseguiram. E qualquer coisa, provavelmente, que vocês quiserem fazer, vocês vão encontrar um caminho nesse mundo maker. Até hoje, sempre que me deram um exemplo, a gente achou. Pesquisando. Vocês podem encontrar nos laboratórios maker da vida, inclusive aqui no Inovar e Aprender, ferramentas suficientes para poderem botar essa ideia no mundo real. E testar, colocar esses protótipos à prova e ver se funcionam. E nessa forma, vocês então aprendem aplicando, nesse caso, anatomia, geometria, mecânica, design, empatia, resiliência, trabalho em equipe, planejamento de produção e diversas outras qualidades que você precisa como pessoa. Mas, o que vocês têm interesse em aprender? Essa pergunta é fundamental porque é só quando vocês acharem isso que vocês vão se dedicar, vão debruçar e vão fazer o conhecimento aflorar. Se o projeto é seu e você se importa, você vai estudar como fazê-lo melhor. Se você errar, está tudo bem, você vai querer aprender uma maneira de resolver esse erro. A gente sempre fala uma coisa lá no laboratório. Tudo bem se você errar, mas, por favor, não exploda o laboratório. Isso nunca aconteceu, então tem dado muito certo. E as pessoas ficam com aquela cara. Eu posso mesmo? Eu posso botar a mão nessa impressora 3D? Eu posso botar a mão nesse corte a laser? Você não vai me impedir de tocar nesta máquina caríssima? Não. E quando chega naquele momento de eu fiz, essa carinha dessa menina é a carinha que eu vejo na... Essa face que eu vejo nas pessoas depois que elas conseguem concluir a primeira peça delas. E é o que eu desejo profundamente para todos vocês em qualquer coisa que vocês fizerem. Que vocês tenham esse prazer e essa alegria de terem realizado algo. Eu acho que estou com essa carinha agora por ter conseguido concluir esse TED. Muito obrigada, gente.